Rapaziada, beleza? Vou fazer um vídeo aí falando sobre o trinca-ferro, cara. O que acontece? Trinca-ferro comendo cocô ou levando cocô para o bebedouro e comendo. O que acontece? Esse, quando o trinca-ferro começa com esse mau hábito, tá? É um sistema de defesa dele tentando eliminar o verme que ele tem, que está incomodando ele. Só que isso não funciona, tá? Porque geralmente o pássaro, às vezes, despele um pouco do verme pelas fezes e ele volta a ingerir ela de novo, entende? Então não funciona, tá? O que acontece? Você vai ter que entrar com uma vermifugação, tá? Só que o remédio tem que ser um remédio completo, porque nem todos os vermifugos eliminam todos os tipos de verme, tá? Então, se você entrar com um vermifugo fraco, ele vai eliminar um pouco dos vermis, Mas, de repente, aquele verme específico que está causando esse incômodo dele, você não vai conseguir eliminar. Então é interessante que quando você compra o remédio de verme para ele, você lê a bula antes, lê as informações antes, vê se ele consegue atingir todos os vermes, beleza, rapaziada? Outra coisa que você tem que levar em consideração, não adianta você entrar com o melhor remédio de vermifugo do mundo Se você não dar higiene para o seu animal, o que acontece? Você tem que lavar a gaiola, tem que lavar a capa dele, puleiro, coxo, tudo, cara. O prego onde ele dorme, o prego onde ele fica, o gaolão onde ele voa, tá? Porque não adianta você vermifugar se você não eliminar todos os vermes, todos os parasitas que envolvem ele, tá? A gaiola tem que estar higienizada. Outra coisa, se possível, troca todo dia o fundo da gaiola para impedir que ele fique comendo cocô. Porque você vai entrar com a vermifugação, só que ele ainda vai continuar querendo comer o cocô, tá? Por instinto, tá? Porque ele não sabe que está sendo medicado, tá? Ele não entende isso. Então ele vai continuar querendo se defender sozinho comendo cocô, entende? Só que o remédio de verme, ele vai jogar o cocô, expelir os cocôs, o verme pelas fezes dele. Então, o que adianta você colocar o remédio de verme se ele vai expelir pelas fezes e depois vai voltar a ingerir tudo de novo? Vai continuar nesse ciclo vicioso, tá? E uma coisa que você tem que levar em consideração é que ele não pode ficar nesse ciclo vicioso. Que quanto mais ele manter o verme dentro dele, mais você vai ter que medicar. E isso pode afetar o fígado do seu trinca-ferro, tá? O remédio de verme é muito agressivo. Em alguns casos pode deixar a sua ave durante um tempo estéreo, tá? Dependendo se você fizer uma dosagem errada também, ele pode acabar ficando estéreo sempre, tá? Então é interessante que você mantenha a higienização junto com a medicação, tá? Para que o remédio haja de uma forma mais eficaz e você não tenha que ficar mantendo esse processo vicioso. Entende? Você expela e come, expela e come. Então, higiene, rapaziada. Outra coisa, evita de deixar fruta, verdura, legumes de um dia para o outro. Porque mosca posa em cima, ela bota os ovinhos dela lá e o pássaro acaba comendo isso, tá? Isso também é uma forma de parasitar o seu animal também, tá? É interessante que você coloque um pedacinho para ele terminar rápido, tá? Ou que você troque todo dia antes de botar ele para dormir. Nunca deixe essa fruta, essa verdura dormir na gaiola com ele, tá? Que às vezes você não vê, mas vai mosca lá, vai algum outro bicho lá, entende? Bota os ovos lá, come também e você não vê, entende? Então é interessante que você mantenha alguns cuidados para você, para que a medicação aja com mais facilidade. Agora vamos dizer que você já conseguiu tratar o seu pássaro do vermifugo. Com o vermifugo ele já está bem. O que você pode tomar alguns cuidados também para ele não voltar a ter esse problema? Você pode entrar com um vermifugo natural como o boldo, folha de hortelã, folha de mamão, folha de mamão não, caroço de mamão, caroço de abóbora, folha de repolho. Isso tudo, cara, que eu acabei de citar agora, são vermifugos naturais para a sua ave, entende? Que vai evitar que você fique toda vez forçando com o remédio da sua ave, entende? Ainda mais se trinca-ferro, trinca-ferro tem o fígado sensível, tá? E você tem que entender que o fígado da ave é o filtro dele, entendeu? Então você não pode forçar sempre com o remédio. Você tem, depois que tratou, tenta manter uma manutenção natural que vai ser bem melhor para você. Vai dar menos dor de cabeça, mantém a higiene, entende? Que você não vai ter mais dor de cabeça com esse tipo de coisa com ele, beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha, deixa o like para ajudar o canal. Valeu, falou e...